O dia era gelado Corriam mães com os filhos Enrolados nas flanelas E a lei com a voz ativa Dava ordem coletiva De despejo na favela Trator na primeira praça Derrubou o barracão Vi de cabeça pra baixo Um bercinho e um fogão Uma cadeira de rodas Um chocado e um bastão Era o espelho da heroína Da criança e do ancião Mais pra frente eu vi que tinha A imagem da santinha Que traz a casa na mão Favela, favela Quantos sonhos dentro dela Favela, favela Quantos sonhos dentro dela Junto a estátua ainda eu vi Amarrado um bilhetinho Ó minha santa e figeia Eu vos peço com carinho Que logo a minha família Mude pro nosso cantinho E que seja como aqui Um lugar de bons vizinhos Assinado Sônia Reis Assinado Sônia Reis Do barraco 36 Lado esquerdo do riozinho Conforme o trator passava Derrubando o favelão No peito de dona Sônia Parava o coração Deus olhando o seu pedido E o barraco ali no chão E deu uma casa igual A que a santa traz na mão E atendendo o bilhetinho Deus me deu como vizinhos Os anjos da imensidão Favela, favela Quantos sonhos dentro dela Favela, favela Quantos sonhos dentro dela